Não adeus Maior Não adeus Melhor Não adeus Tão grande Como o nosso Deus Não adeus Maior Não adeus Melhor Não adeus Tão grande Como o nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Para o céu Para o céu Para o céu Não adeus Não adeus Não adeus Não adeus Maior Não adeus Não adeus Criou o céu Criou o céu Criou o sol e as estrelas Para o céu Para o céu Para o céu Para o céu Marcelo 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 Não adeus Não adeus O mercado A terra está em suspensão É a volta do Senhor O rei O rei está voltando O rei está voltando A trombeta A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei está voltando Os vagões E trens vazios Passam ruas Quarteirões Aviões Sem seus pilotos Voam pra destruição As cidades Estão desertas Suas ditas São parou O rei Sai a última notícia Jesus Cristo Já voltou O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O meu nome a chamar O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem me buscar Vejo a multidão subindo O socorro Angelical Todo o céu Está se abrindo Num bem-vindo Num bem-vindo sem igual Com o som De muitas águas Nós ouvimos Egoar Aleluia Ao cordeiro Nós chegamos Para o mar O rei O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O meu nome a chamar O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem me buscar 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 No mundo a gente chora De tristeza No mundo a gente ri Pra não chorar O mundo não conhece O que é o amor O mundo não conhece O que é o amor O mundo não conhece Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerras E nem dor E nem dor Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerras Onde não há guerras E nem dor Quando a gente crê No salvador E recebe dele a salvação A felicidade vem morar Vem morar Vem morar Para sempre Para sempre Em nosso coração Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerras E nem dor Há um lindo país Onde existe amor Há um lindo país Onde não há guerras E nem dor No mundo há No mundo há gente Chora de tristeza No mundo há No mundo há gente Pra não chorar O mundo não conhece O que é amor O mundo não conhece O que é paz Há um lindo país Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerras E nem dor E nem dor E nem dor Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerras E nem dor Deus enviou Deus enviou Seu filho Seu filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz Na cruz Morreu Por meus pecados Mas resursiu E vincu Tu vai estar Por meus pecados Porque ele vive Posso crer No amanhã No amanhã Porque ele vive Temor não há Porque ele vive Temor não há Eu sei Eu sei Que minha vida Está Nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando E quando Enfim Chegar a hora Hora Em que a morte Enfim Enfrentarei Enfrentarei Sem medo Porque ele vive Porque ele vive Temor Temor não há Temor não há Temor não há Temora não há Temor não há Até mataram Temor não há Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Ele carregou a cruz, no caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti Foi feita sim, a cruz do Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Perante Pilatos, Jesus foi levado, como um malfeitor Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feita sim, a cruz do Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Chegando ao Calvário, pregaram na cruz, o meu Salvador Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou Transpassado de dor, ficou o meu Salvador As três horas da tarde, inclinou As três horas da tarde, inclinou a cabeça, e ali expirou Foi feita sim, a cruz do Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Foi feita sim, a cruz do Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada A riqueza do mundo, só traz tribulação Faz ficar orgulhoso, faz ficar orgulhoso E perde a salvação No céu há um tesouro, que Jesus tem pra dar A quem não entrará A quem deixar o mundo, a quem deixar o mundo E a ele se entregar Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada Quem ama este mundo, lá no céu já tem morada Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada 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 Certa vez um pastor, no caminho passou Muito, muito aflito a pensar Sua igreja era fria Sua alma vazia Não tinha imitar Encontrou um guri Trabalhando a sorrir Ajoelhado no pó Um banco ofereceu E o guri respondeu De joelho é melhor Essa voz ecoou Bem no alto calor O pastor refletiu Todo dia passou Quando a noite chegou Foi deitar na dormida Procurou esquecer Para adormecer Mas foi sempre pior Parecia ainda ouvir O garoto a dizer De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Foi então que o senhor Bem claro lhe falou Que devia orar E a orar começou E o senhor o ajudou A reconciliar Sua igreja Sua igreja que estava Sem luz Não brilhava Tornou-se um farol Ele alegre viveu Depois que entendeu De joelho é melhor Essa história Essa história eu vi E assim compreendi Que devia orar De joelho é melhor Ó você meu irmão Se tem tribulação Sem poder suportar Busque a Deus na oração E os males passarão Se ajoelhado no cor Humilhado aos seus pés Vence as lutas cruéis De joelho é melhor 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 Na alegria, na dor Se pra lá, se lourde De joelho é melhor Olhando este mundo Ele viu grande multidão Andando sozinho Sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha Cravada na cruz Quem passou por ele Sentiu compaixão A rosa murchando Sangrando Espaindo em dor Espaindo em dor Perdendo a dor Sem respiração Mas o seu perfume se apega A mão que a esmagou E quem a fez Conseguiu perdão Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Três dias morrendo Oh, que solidão Oh, que solidão No terceiro dia O mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo brotou Jesus Jesus é o Lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Se você quiser Se você quiser Agora seu sangue Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Oh, que solidão No terceiro dia No terceiro dia O mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo brotou Jesus Jesus é o Lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Será uma flor Jesus É o Lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Deixou o esplendor de sua glória Deixou o esplendor de sua glória Entre este mundo aqui Estava só E querido No mundo onde dá Para dar Sua vida Por mim Se escolher Se escolher Se escolher Por amor O anseado O anseado secou O anseado secou O anseado secou O anseado secou Por amor O anseado secou O anseado secou O anseado secou É real É real Tudo perde o valor Se escolher Se escolher Se escolher Por amor O anseado secou O anseado secou O anseado secou O anseado secou Com um só Um bão O céu se reveste De trevas Não temos um Salvador Não temos um salvador Não sede dá Que morramos Podes assim dormir Se empréstis A submergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva o Senhor, reino, céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar O meu coração goza calma Que não poderá afindar Fica comigo meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao pôr do destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva o Senhor, reino, céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegar A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era cego e desprezível E desprezível pecador Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade Hoje eu posso sossegar Pois com Ele Estou liberto Do perigo Do mal Desde que Estendeu Sua mão Para mim Quando Ele estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre Quando Ele estendeu Jesus me dirige Na minha estrada Não deixe eu cair A luta é pesada Mas nessa jornada Eu vou prosseguir Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Vou sempre marchando Para a bela ciã Jesus que me ama Tirou-me da lama Fez tudo por mim Deu-me vida eterna Sua mão me governa Com amor sem fim Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Divino companheiro Ao clorneiro no caminho Tua presença sinto logo Ao transitar Eu, tu dissipastes toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem desanimar, Senhor E não olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor E farto de farto E farto de ilusão E farto de ilusão Mas isto não traduz pra mim satisfação E eu olho para o céu Há visto uma luz Há visto uma luz Então repito assim Olhar somente a Ti Olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor Olhar somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem desanimar, Senhor Seguir sem desanimar, Senhor E não olhar sem desanimar, Senhor E não olhar somente a Ti, Senhor E não olhar somente a Ti, Senhor E não olhar somente a Ti, Senhor Que o pastor cuidou Porém uma tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Fungiu suas feridas Tomou-a em seus braços E ao redio voltou Esta mesma história Ovelha volta a repetir-se Com toda ovelha E perdida está Vagando no mundo Sem paz, sem consolo Sem Deus, sem consolo Sem Deus, sem consolo E sem seu perdão As noventa e nove Deixou o aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Fungiu suas feridas E ao redio voltou Tremendo de frio Procura, ó Senhor Procura, ó Senhor Dele é a voz E ao redio voltou E ao redio voltou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Nem as sombras da noite, ali eu verei, haverá paz que fale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz que fale pra mim, eu sei, haverá paz que fale pra mim. Nem as sombras da noite, ali eu verei, haverá paz que fale pra mim. Haverá paz que fale pra mim. Rocha eterna foi na cruz, que morreste pro Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa todo o mal. Graças às bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pena, pode o pecador salvar. Só tu podes, com Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te, perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás, desta vida tão fulgaz. Quando ao meu lar sorrir, em teu rosto em glória vi. Rocha eterna, que prazer, eu terei em ti viver. O que é feliz? Vem de ti um ser, que prazer, eu terei em ti viver. Obrigado.